Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, eu vou estar ensinando vocês como trocar a carta de condução brasileira pela carta de condução portuguesa. E conforme está descrito no título do vídeo, a minha chegou em apenas 14 dias, né? Todo o meu processo, desde quando eu emiti os documentos lá, submeti os documentos até chegar em casa, durou apenas 14 dias. E eu vejo muita gente que fala que demora meses e tudo mais, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz, porque às vezes você deixa de colocar um documentozinho ou coloca alguma coisa errada e acaba atrapalhando o seu processo, atrasando ou quem sabe até cancelando ele, tá bom? Então fica com a gente, já deixa aquele like e vamos para o computador para aprender tudo isso certinho. Então pessoal, estamos aqui na página inicial do site do IMT, tá? Eu vou estar deixando aí embaixo na descrição, então não se preocupem que vocês vão conseguir acessar tudo certinho. Então, vocês vão começar vindo diretamente aqui, ó, troca de título de condução, tá bom? Vou abrir essa janela aqui e aqui nós vamos aqui na segunda opção, que é título de condução emitidos pelos países da OCDE e CPLP, que somos nós. Aqui tem toda uma parte para vocês lerem, vocês podem estar lendo tudo certinho, mas para ser mais breve com vocês eu já vou logo na parte que é para emitir o formulário, tá? Vocês veem bem aqui, ó, a seda aqui, é a única palavra azulzinha que tem, tá? Na página, a seda aqui, vocês vão clicar. E aqui ele vai abrir para vocês o formulário certinho. E aí vocês vão clicar de acordo com as informações de vocês, tá bom? Vocês vão preencher o nome de vocês completo, a data de nascimento. Vou colocando aqui as minhas informações bem só de exemplo. O país, Brasil, né? Número de identificação fiscal, que vai ser o NIF de vocês. O país de nacionalidade, Brasil também. E aqui vocês vão colocar o número do documento de vocês de residência, tá bom? Que vai ser o título de residência, autorização de residência, CPLP, enfim. Vocês vão colocar o númerozinho lá e aí vocês vão colocar, né? E a validade do mesmo. Vocês vão pegar e vão colocar a validade. Isso aqui vocês vão preencher o e-mail de vocês. Tudo certinho. Vocês vão colocar o telemóvel, né? No meu caso, eu coloquei duas opções. É bom que vocês colocarem duas opções. Eu coloquei o do meu esposo e o meu. Caso eles liguem, né? Tem duas opções aí, tá bom? Aqui vocês vão colocar a morada de vocês, né? O endereço de vocês. O distrito de residência, no meu caso, é Setúbal. E aqui você vai confirmar se você já teve ou não a carta de condução portuguesa. No meu caso, eu nunca tive. E acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo também nunca tiveram. Aqui nós vamos colocar o número da nossa carta de condução do Brasil, da nossa CNH. É o número vermelhinho que tem lá, o número da carta. Vocês vão colocar o número da carta de vocês. O país que ela foi emitida, né? Que no nosso caso é o Brasil. E a data de emissão. Olha só, gente. Isso aqui é muito importante. É a data de emissão. Não é a data de validade, tá bom? Vocês têm que colocar a data de emissão da carta de vocês. Tem lá. A data de emissão que ela foi realmente feita. Então, vocês vão colocar a emissão e não a validade. Prestem bem atenção nisso, tá bom? E aqui são as categorias. Qual a categoria que é a sua carta? A minha é a categoria B. Que no caso vai cobrir aqui o B1 e o B. Mas vocês podem estar lendo certinho aqui, ó. Dando um zoom aqui e vocês podem conseguir ler tudo certinho aqui, ó. Que está escrito nessa legendinha. Que é para não ter erro, tá? Vai aqui de AM até T. Bastante coisa, né? Diferente do Brasil. E aí vocês vão dando uma olhadinha para ficar bem tranquilo, bem certinho para vocês, tá? Aqui, embaixo, você chegou à parte de subir os documentos, né? De carregar todos os documentos. Certidão de autenticidade. Nesse caso aqui, não é obrigatório, tá? No nosso caso. Principalmente é porque agora as cartas de condução do Brasil, né? CNH, geralmente quando você abre assim, tem aquele QR Code grandão atrás, né? Então, aquilo ali é a autenticidade do seu documento. Então, se tiver aquilo, não precisa, tá? Acredito que a maioria já tem, então não vai ser um problema. Então, isso aqui vocês não precisam colocar nada. Aqui vocês vão colocar a cópia do documento de identificação. Que é o quê? É o seu título de residência, autorização de residência. Enfim, vocês vão colocar aqui e carregar. Uma coisa muito importante, galerinha. Vocês podem ver que bem aqui ele fala. Cada documento deve ter um nome diferente. Ou seja, você tem que identificar cada documento que você for subir no sistema. Tá bom? Então, eu subi tudo em PDF. Eu escaneei todos os meus documentos e subi em PDF. E lá onde ficava, quando a gente saiba em PDF, que fica aquele monte de nome doido. Ah, PNG, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê, ponto PDF. Eu coloquei lá. Cópia de documento de identificação. Ponto PDF, né? Coloquei todos. Todos eu nomeei, tá bom? Pra ficar certinho. E foi bem legal fazer isso, porque quando eu cheguei lá, que quando você chegar lá, ela tem uma tela que você fica olhando dela mexendo e tava tudo identificado. Coisa mais linda. Ela só foi abrindo de um por um e subindo lá o que ela queria fazer. Mas tava tudo identificado, porque eu identifiquei. Enfim. Cópia de documento de identificação. Você vai colocar aqui, PDF certinho, como eu falei pra vocês, identificado. Cópia da carta de condução. Vocês vão colocar a CNH de vocês, bonitinho. Gente, quanto melhor vocês fizerem, eles vão olhar com mais cuidado pro processo de vocês. Tenho certeza. Então, tem gente que fala que manda foto. Só que, gente, foto, às vezes fica um reflexo num numerozinho. Aí seu processo é cancelado, tem que fazer tudo de novo e a demora. Às vezes a gente tá precisando pra ontem e aí vai demorando. Então, faz o escaneado, faz tudo certinho. Eu coloquei tudo na mesma folha, sabe? Escaniei, cortei, coloquei tudo na mesma folha e subi assim como PDF. Não deu problema. Certificado de avaliação psicológica. Esse aqui, se você for só B ou se for só A também, acredito que não precisa, tá? Disso aqui. O meu marido, a dele são bem mais categorias e ele precisou disso aqui. A dele até é, enfim. É pra carregar passageiro também, caso ele queira, caso ele precise, enfim. Tipo, ônibus, essas coisas, sabe? Então, ele fez. Mas, no nosso caso, isso aqui não vai precisar. E se você, se a sua for de outra categoria, é bom você pesquisar um pouco mais, porque eu realmente não sei como é que funciona essa parte daqui, tá bom? Porque não foi o meu caso. O meu caso foi categoria B. Atestado médico eletrônico. Isso aqui é um atestado que você tem, isso aqui a gente precisa sim mandar, tá? A gente vai ir no médico, você pode ir no médico, em alguma clínica. E o meu, eu fiz online, que eu achei uma coisa muito mais prática. Minha consulta não durou nem cinco minutos. E eu fiz online certinho. E aí, eles já mandaram, terminou a consulta, a médica já mandou e eu já consegui carregar aqui, tá bom? Então, é bem tranquilo, bem facinho. É um atestado médico eletrônico. Você paga aí uns 30 euros e você consegue esse atestado, tá? Com o médico, fazendo uma consulta. E aqui são outros. O que que são outros, gente? É bem importante você colocar aqui, é a cópia do seu passaporte. Eu coloquei o do meu, tá? Também identificando. Cópia do passaporte. Um dia lá ela abriu, inclusive me pediu o passaporte também, né? Coloca lá, cópia do passaporte. Em PDF. E também o certificado de domicílio fiscal. Eu coloquei, né? Aí você pode estar colocando também um atestado, a junta de freguesia. Eu não sei. Eu coloquei o meu certificado de domicílio fiscal e o meu passaporte aqui nesse outros, né? E carreguei tudo certinho, identifiquei e deu certo, tá bom? Pronto. Aqui, data de fixação no país. Você vai colocar a data que você chegou aqui. Eu coloquei a data que eu cheguei, né? De acordo com o meu passaporte, que eu entrei no país, eu coloquei aquela data. E deu tudo certo. E aqui você declara que fixou residência no país na data informada. Aqui em local de atendimento, vocês vão escolher até três locais para vocês serem atendidos. Para eles, que eles vão marcar vocês, tá? Você não consegue escolher assim, tipo, ah, você escolhe três e eles vão marcar vocês para algum desses. No meu caso, eu coloquei Setúbal e Santarém, né? Eram os que ficavam melhor para mim, assim, o resto ficava bem complicado de distância. E foi marcado para Setúbal. Mas no caso, se você mora em Porto ou Lisboa, eu aconselho você não colocar eles, porque vai demorar, gente. O meu marido colocou pelo Porto, fez pelo Porto, tá? Quando nós morávamos no Porto ainda. E, gente, demorou quase três meses. A minha não demorou nem 12 dias. Na verdade, 14 dias demorou, né? A minha demorou 14 dias, desde o dia que eu subi os documentos, assim como a gente está fazendo aqui, até o dia que chegou a minha carta. Foi 14 dias até eu ter minha carta na mão. E o dele demorou tanto. Então, tentem não colocar essa cidade muito grande, que com certeza vai ter essa, né, muita gente. No meu caso, eu coloquei Santarém e Setúbal, e graças a Deus que eles me mandaram para Setúbal. E aqui, você vai apertar aqui e vai submeter toda essa documentação. Até então, você não paga nada para fazer isso, tá? Vocês só vão pagar quando eles te mandarem um e-mail e tudo mais. Mas vamos lá para fora para a gente conversar melhor. Então, é isso, gente. Depois de submeter todos os documentos, como eu falei para vocês, vai chegar certamente um e-mail do IMT falando que recebeu o seu processo para você aguardar. E aí, logo em seguida, acho que depois de um ou dois dias, já chegou a taxa para eu pagar. A taxa de 30 euros. Então, eu paguei essa taxa e depois, mais ou menos de novo, de um ou dois dias, já chegou um e-mail com a marcação, né, para segunda-feira da semana seguinte. Eu comecei o meu processo na semana e na segunda-feira da semana seguinte, já estava marcado para eu ir lá no IMT. Então, eu fui lá no IMT, já tinha submetido todos os meus documentos, ficou a minha marcação feita com a minha taxa já paga, tá? E aí, levei minha CNH e os outros documentos que eles pediram. Vou estar deixando o e-mail para vocês ao decorrer do vídeo. E aí, gente, eles ficaram com a minha CNH. Depois de mais ou menos aí... Eu vou estar deixando aqui a quantidade de dia. Chegou a minha carta de condução em casa. Então, foi um processo muito rápido, muito tranquilo. E eu acredito que facilitou muito a forma que eu fiz também, porque eu vi muita gente fazendo da forma, digamos que, errada, né? E aí, só que a pessoa só descobriu que estava da forma errada depois que o processo não foi para frente. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas. Essa foi a forma que eu fiz, funcionou para mim. Demorou 14 dias para chegar, eu fiquei muito feliz. Ressaltando também que quando a gente sai de lá, eles ficam com a nossa carta de condução, né, do Brasil, e eles não devolvem, tá? Dá até uma dor no coração, porque eu amava a minha carta de condução, amava a minha foto, mas eles não devolvem. Então, eles dão um papel 1 a 4, e aquilo serve como sua carta de condução provisória no país, aqui em Portugal, até chegar a sua. No caso, quando eu recebi meu papel, estava dizendo que aquele papel, ele seria válido até setembro. Então, eu pensei assim, então, acredito que a minha carta vai chegar lá para setembro. Enfim, fiquei tranquila. Gente, chegou muito rápido. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, para a gente estar ajudando também. mas eu acredito que se vocês fizerem dessa forma, vocês vão conseguir, assim como eu consegui, tá bom? Se inscreve no canal, não se esquece de deixar aquele like, e envia esse vídeo para o amigo que está precisando. Devagar pelo mundo é o teu mais novo, o cara lá que com a gente tudo descobre, as melhores coisas de Portugal. O teu mais novo, o cara lá que com a gente tudo descobre, as melhores coisas de Portugal.